Eu vou trazer agora o caso de um homem que vinha Pela uma das ruas aqui da cidade de Manaus, na zona sul de Manaus Numa picarpe aí, essa Nissan Frontier Na região centro-sul de Manaus Na abordagem policial Quando a polícia abriu o capô, abriu ali a parte de trás Adivinha o que é que tinha? Bagulho! 300 quilos de entorpecente Segundo a polícia, pode ser cocaína Vamos ver os detalhes aqui, na tela do Namira O caso aconteceu na via de acesso da avenida Maripiranga Com a avenida Darcy Vargas, no bairro Parque 10 Na zona centro-sul de Manaus Um homem de 36 anos, que não teve a identidade revelada Foi preso na tarde desta terça-feira Com aproximadamente 300 quilos de drogas Como pasta base de cocaína Em uma picape que o mesmo dirigia O caso aconteceu durante uma abordagem da ROCAM ao veículo Durante a revista, os policiais encontraram várias caixas de papelão Contendo tabletes de drogas que estavam na carroceria Um total de 300 quilos de drogas foram apreendidos O caso foi apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia Para os procedimentos Bom dia, meu Deus Bom dia, meu Deus